Um dia eu no papo informal numa resenha com um amigo que eu descobri Por que que as aves cantam? Por que daquilo ali? E eu na minha curiosidade cada vez fui me envolvendo e eu concluí Que quanto mais eu vou mais tendo a sorrir demais E ouvi o lamento de não ter descoberto isso a mais Há muito mais tempo Vou voar como a Sobre as ondas do mar Sobre um mar de concreto Sobre um baile discreto